Quente ou mais uma animada 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 Não há nem louco, não sei só, lá Cientou na minha sra Mimma, se eu me peito Daí-te-lo, né, eu te deia Mimma, lima, lima, lima Oh Lalo, Eluma Pio, Eluma Pio Tuve Chintu é, Alô, Nale Pidu Chacova Niemu, Lai Te De Lundu A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.